Elisa Beats Cadê a minha mãe? Ela saiu com a dona Flor Amor, amor, amor por favor não vai Não vai Cuida dos filhos Cuida, cuida dos filhos Cuida dos filhos Cuida, cuida dos filhos Já te falei que não tenta competir comigo Eu sou homem e você mulher Não somos iguales Já te, já te falei que eu sou homem E você mulher, ex-dona da casa Pois quando saís, o bebê só chora Cadê a minha mãe? Ela saiu com a dona Flor Amor, amor, amor por favor não vai Não vai Cuida dos filhos Cuida, cuida dos filhos Cuida dos filhos Cuida, cuida dos filhos E você mulher, ex-dona da casa E você mulher, ex-dona da casa Amor, amor, amor por favor não vai Cuida dos filhos, cuida, cuida dos filhos Amor, amor, amor por favor não vai Amor, amor, amor por favor não vai Não vai